Oi pessoal, tudo bem? Luiz de novo em um segundo vídeo, um segundo vlog. E poxa, muito obrigado pelas mais de 700 visualizações em dois dias só de vídeo, mais de 70 likes, mais de 80 inscritos. Nossa, estou muito feliz, estou muito feliz. Bom, então vamos ao que interessa. O vídeo de hoje vai falar um pouco sobre as minhas impressões, minhas primeiras impressões sobre o sistema de educação americano e quais são as diferenças dele para o do Brasil. Bom, para começar, foi um grande baque para mim no início quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, porque é totalmente diferente de tudo que eu já vivenciei na minha vida. Aqui o sistema de crédito é um pouco diferente do Brasil. Eu não sei nas universidades de vocês como é que funciona, mas na minha a gente precisa, cada cadeira, vamos dizer, cada disciplina tem um número específico de créditos. Normalmente os créditos eles variam de 2 a 4, tem de 6 créditos, tem até de 8 créditos, dependendo do curso e dependendo da disciplina. Bom, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente tem que estar matriculado em no mínimo 12 créditos. 12 créditos é equivalente a, não sei, 3 disciplinas no Brasil, só que isso aqui muda um pouco para cá. Tem disciplinas de 1, tem disciplinas de 2, 3, 4 créditos. A grande diferença nela é a quantidade de trabalho que você vai precisar fazer. Por exemplo, eu tenho uma disciplina que é de 1 crédito, de apenas 1 vez por semana, só que aparentemente parece que vai ser muito fácil, mas no final acaba não sendo. Os professores aqui eles passam muito trabalho para casa, por exemplo, os homeworks, que a gente chama, ou trabalho de casa. Eu falei em um dos meus textos que eu publiquei no site do Biomedicina Padrão. Se você quiser dar uma lida no texto, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo. Bom, voltando ao sistema de educação americana. Eu vou citar aqui 3 pontos que eu achei totalmente diferente do Brasil e que estão me chamando mais atenção. Tem que lembrar que eu só estou aqui há 2 meses. Então vamos lá. Ponto número 1. Aqui nos Estados Unidos, a pontualidade, a frequência, é uma coisa que é levada muito a sério, muito a sério. Acaba ficando que um costume nosso, brasileiro, essa questão de às vezes não ir numa aula, às vezes de chegar atrasado e acaba sendo normal. Só que aqui é proibido. Na verdade não é que é proibido. É muito ruim para você faltar uma aula ou chegar atrasado. Os professores eles acabam cobrando muito a frequência na aula e frequência reprova, faltavam dizer mais de 3 aulas sem dar justificativa. Se você tiver que faltar uma aula aqui, ou você tem que estar muito mal e mesmo assim você precisa de uma autorização do centro de saúde. Ele tem que emitir um certificado dizendo que você não está podendo assistir aquela aula naquele dia e que você vai ter esse dia de folga. E são eles que podem dar. São os únicos que podem autorizar você a faltar essa aula. Bom, o segundo ponto que me chamou muito a atenção também é em relação à relação professor-aluno. Aqui os professores eles são muito mais disponíveis e eles tentam sempre estar muito mais presentes do que no Brasil. Por exemplo, os professores eles sempre estão passando os horários que eles estão nos escritórios para poder atender você, para poder tentar tirar uma dúvida. É sobre qualquer coisa. Se você quer conversar sobre a disciplina e qualquer problema, você pode contatar ele. E a maioria dos professores, pelo menos dos meus, passam até o telefone celular pessoal. E eles só pedem para você mandar uma mensagem se identificando, dizendo qual é a sua sala, seu nome e a sua dúvida que eles vão te responder por mensagem de texto. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque às vezes no Brasil você precisava falar com algum professor ou você precisava contatar ele e alguns eram bem difíceis. Ou porque estudavam ou porque também davam aula em outros lugares e ficavam um pouco isolados para contato ou até porque eles não tinham vontade de dar essa liberdade aos alunos. A terceira coisa que mais me chamou a atenção aqui do sistema educacional americano é o quanto os professores incentivam o debate. Isso é, debate mesmo. São duas pessoas duelando, um ringue até a morte. É parecido isso aqui. O que acontece é que aqui nos Estados Unidos eles têm uns objetivos em criar e desenvolver futuros líderes. Eles sempre focam muito no debate e na conversa. Eu tenho uma aula de leitura que toda aula a gente tem um debate. Às vezes são pequenos, às vezes são grandes. Mas, para vocês terem uma ideia, às vezes acaba ficando uma coisa muito louca. Muito louca. Às vezes chega a dar quase porrada. Às vezes eu quase me atraco lá com os caras também porque, pô, tem um mundo meio louco aí. Bom, gente, esses foram então os três pontos que eu vi. As três grandes diferenças iniciais do sistema educacional americano para o brasileiro. Eu queria me despedir desse vídeo. Então, agradecendo já os inscritos no canal, compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam e espalhem o canal para todo mundo que quer saber como é que é a vida no exterior. O próximo vídeo vai ser muito legal. Vai ser um turno na universidade. Semana que vem também é o Halloween. Então, eu vou filmar o Halloween aqui e, se tudo der certo, eu também vou filmar eu pedindo doces na casa das pessoas. E, também, se der, eu vou filmar uma das festas de Halloween, um pedacinho, para vocês terem uma ideia de como é que é essa loucura, chamado Estados Unidos da América. Bom, galera, e agora de bônus, fiquem aí com um pedacinho do meu dia a dia, que é uma das piores partes da minha semana, que eu odeio, que é ir na lavanderia. Então, é isso. Assistem aí um pouquinho de como é em lavar roupa, aqui, já que ninguém lava nada pra mim. Então, pessoal, vamos lá numa parte chata da minha semana, umas vezes, até duas vezes por semana, que é a lavanderia. Bora lá. E aí? Você põe uma panela? Ó, aqui é o meu andar. Eu moro no terceiro. São quatro, 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 quatro apartamentos. Beijo, né? Beijo, né? E aí? Não tem ninguém aqui pra não ficar de louco filmando. Não? Graças a Deus. Ninguém, não. Então, tá. Bom, isso aqui é a lavanderia, é onde eu lavo a roupa, né? O que eu ia fazer, né? Aqui. Bom, vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é assim. Você pega a roupa, você larga lá dentro. Basicamente, é isso. Vocês podem ver que eu não faço distinção de roupa clara, escura na toalha. O resto que se dane. Bom, opa lá. A gente usa isso aqui, que é como se fosse o detergente pra preguiçoso. Colocou ali, tá bonitinho. Fechou. Aí agora vamos colocar uma maciante. Pronto, tá bom. E fechou. Start. Aqui foi? Foi. Tchau. 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 Tchau.